Foi uma grata surpresa ter o meu trabalho acadêmico premiado. E em tempos tão sombrios, ver o reconhecimento de práticas em prol dos direitos humanos é um verdadeiro alento. A minha pesquisa teve como ponto de partida os crescentes índices de crianças e adolescentes refugiados em razão de conflitos armados. Procurei despertar o poder público para a necessidade de desconferir uma proteção especial a esse grupo de pessoas em virtude de uma hipervulnerabilidade. Hoje sou da fissura pública e sigo na luta pela efetivação dos direitos humanos. Legenda Adriana Zanotto